Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com mais um vídeo de docinhos diferentes e o docinho de hoje é esse aqui, que vem nessa lata super chique, super bonita e vocês devem estar vendo aqui que são trufas, né? Então vocês devem estar quase fechando o vídeo porque trufas não são diferentes, mas esses são sim. Vocês estão vendo esses fogos de artifício aqui na lata? Então, as trufas têm aquelas pedrinhas de explodir na boca, que diz trufas com chocolate com cristais que explodem na boca e eu acho super legal porque geralmente as coisinhas que têm esses negócios de explodir na boca são doces mais infantis, com embalagens mais coloridas e eu nunca tinha visto isso em trufas, assim, já vi em chocolate, mas em trufa eu nunca tinha visto. E essas trufas aqui são da minha mãe e eu sequestrei elas pra mostrar pra vocês porque eu achei muito interessante e quando ela provou ela não sabia que era de explodir assim na boca e eu achei muito legal mesmo porque eu adoro esses docinhos que explodem na boca. Eu acho que eu já mostrei pra vocês aqui no canal um algodão doce que explodia na boca e é muito divertido e com uma trufa assim, né, com uma lata toda chique, ninguém tá esperando que vai explodir na boca, então é bem legal mesmo. E se vocês encontrarem pra comprar por aí, comprem porque é bem legal mesmo, eu acho que vocês vão gostar. E ela tem gostinho de trufa mesmo, mais amarguinho, mas não é tão amargo assim, é um pouco mais suave e daí os cristalzinhos que explodem na boca. Eu não vou provar pra vocês porque eu andei provando uma e não sei se eu já contei, mas eu acho que sim. Eu tenho intolerância à lactose e eu provei uma sem tomar lactose e acabei passando mal, então melhor deixe, né, não vou provar não. Mas é bem legal mesmo e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo!